Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Mosefus, o portal de notícias reais da internet. Se você gosta de notícias reais, deixe seu like e inscreva-se. Após flagrar ladrão roubando na cidade, o policial saiu correndo atrás dele. O problema é que ele não percebeu que ali havia policiais e foi furtar no lugar errado. Ao momento que perceberam a ação do ladrão, um policial correu atrás e ele pulou ali na ponte e nadou até o outro lado para sair em fuga. Mas só que ele não percebeu que havia policiais cercando tudo. O policial que percebeu que era um cara perigoso e que já fez várias vítimas. Eles lutaram até pegar o ladrão. Ele não imaginava que o policial iria nadar atrás dele ao encontro dos policiais que já estavam ali em pé. Esperando ele sair da água, ele não iria aguentar nadar muito tempo, pois a água tinha uma pequena correnteza. O cansaço tomou conta e ele decidiu que iria atravessar ali, iria sair por dentro da mata correndo. Mas os policiais já estavam ali aguardando a saída dele e ele já não aguentava mais correr e foi preso em flagrante. Esse policial que se jogou na água e saiu nadando foi um verdadeiro herói, pois ele foi corajoso ao se jogar ali para pegar esse bandido. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL